Pessoal, estou aqui. Isso é uma copia para provar certamente a parte da mão do segredo a isso aqui na casa do outro lado. E nós vamos adaptador aqui com o adaptador roxo. Como que a gente conecta? Sabe o pessoal que não sabe que está aqui. Por que? Nós vamos conectar aqui. Eu vou prender aqui porque tem uma questão fugida. Eu vou marcar aqui. Vou furar com esse. Isso aqui é todo o instrumento que eu faço. Isso aqui eu fiz. Vou ver agora o outro certinho. Aqui a madeira fácil de furar. Aqui a paciência. Hoje o doutor Olavo é meu sinerafista, mudou de profissão. É. Doutor, a especialidade de medicina é a oncologia, né? É, não. É patologia. Patologia. Ah, certo. É, diagnósticos e prevenção de câncer. Certo. Eu tenho muita gente na minha família faleceu de parênteses. Minha mãe já teve câncer, não sei direito, mas meus tios faleceram recentemente, em 2018 e câncer. Então, gente, ó. Aqui tá. Já tá adaptado porque, ó. Vai fazer aqui um barulho quando eu levantar essa tampa. As cúpulas vão sair, mas antes de sair, já vai tá aqui tudo ok. Bom, aqui pra cúpula não entrar no lugar errado, esses dois pedacinhos de madeira, tampa essa parte. Aqui já tá o tubete, aquele que todo mundo conhece, que é de furado, só fiz dois furos. Aquele de cachorro aqui. Tubete é o alimentador, ok. É o alimentador. Agora é a hora da verdade aí. Ah, tô lá. Vou tirar aqui esse arame. Tô lembrando que essa é uma caixa aí, uma caixa... É, eu ganhei essa caixa, já veio lá da roça e a diferença, né, no acabamento da sua caixa pra essa, né. É uma caixa, vamos dizer, rústica. Não é mais rústica, mas é bem feitinha. É, tá bem feitinha. Tá, agora o que acontece aqui, doutor? Tá preparado pra tomar mordida de abelha? Rapaz, tô, viu. Vamos ver, na hora que abrir aqui. Coupira não morda. Na hora que é, essa aí é braba. Nós vamos fazer aqui, pessoal, ó. Tá aqui a coupira, ela tem essa... Eu tô lá, pega pra cá, tá gente. Eu vou tirar aqui um pouco pra gente aderir o plástico ao máximo. Aqui, ela tá bem. Ó, pessoal, a caixa é com divisória. Vai sujar aqui a caixa do doutor Láfio todinho. Não problema nenhum. Comecei, agora eu vou terminar. Depois, o que que ela vai fazer aqui, doutor Láfio? Aqui tá as crias, ó. A coupira quando nascer é branca. Nós vamos colocar esse plástico pra facilitar, quando o senhor quiser olhar. Uhum. Olha e não mexe com a abelha. Ou seja, aqui nós vamos tirar aqui as crias novas que tá aqui nessa cera. Derrapar aqui dentro. O máximo, essas crias novas, elas não voam. A abelha, ela tem toda... Ela passa toda por um processo. E... Aí é... Estalactite. É. É. Gostei ali. Deixa eu dar um zoom ali na estalactite, ó. Pronto, deixa eu tirar aqui o plástico pra ver aqui, ó. A coupira faz isso. As espécies do gênero partamona, elas costumam fazer isso. Então, vamos tampar aqui. Eu vou limpar também aqui. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Elas fazem esses filamentos. É que é geopropos. Então, nós vamos... Dá uma limpar daqui. Porque ela tentou... Aqui mais uma abelha. Não mata abelha. Então, todo respeito à natureza. Faz isso com cuidado. Vou dar uma limpar daqui pra encaixar. Essa aqui é o tipo de encaixa. É uma tampa. Ela encaixa. Ela não é... Aí, ó. Já tá mostrando meu cabelo. Já tá acostumado. Eu tô lá que conhece o Arapuá. Não. É... É um que faz um... 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 Bem grandão. Preto no... No... Tem muita gente que... Confunde o Arapuá com a cupira. Então, é diferente. É diferente. O Arapuá é um pouquinho diferente. Mas não muito. Mas é diferente. Vamos tampar a caixa. Com o plástico agora. Vai ficar bem organizado. Ótimo. Não precisa botar mais esse ferro. Porque eu vou ter sempre muito cuidado na hora de mexer. Então, eu vou aqui pra gente concluir. Vamos trazer aqui pra gente entrar. Já. Aí, ela já começa a entrar. Tem uma estreia aqui pegada no meu cabelo. Aí, ó. Aí, agora. Como ela tá uma abelha que tá crescendo. Então, o senhor pode começar a alimentar. Já pode ir alimentando. Aí, ó. Tá muito bem. Que beleza, hein? É. Olha o movimento. É. Elas vão ficar. Vão demorar um pouquinho pra entrar. Mas depois elas... Porque elas estão reconhecendo a nova entrada, né? É. Porque a entrada tá um pouquinho diferente, né? Tá bem diferente. Mas elas... Vão entrar ali. Agora, o que eu... Eu tô com medo é se elas não vão conseguir furar um buraco aqui na lateral. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que tá tranquilo. É que a gente perturbou. Porque ela tava tentando entrar por aquela, né? Pelo buraquinho de trás, né? É. Mas acho que ela não vai conseguir entrar, não. Não, não. Agora, essa tampa ainda... Ela vai fazer... Ela vai propilizar aqui embaixo. Certo. As laterais. Ela vai colocar uma quantidade de geoprópice baixo da tampa. Do plástico. Agora tem um plástico. Aí, tá bom. Maravilha.